Eu lembro do seu olhar Sua pele do chão E me lembro do seu olhar E me lembro do seu olhar Sua pele do chão E me apaixonou O meu palco se vim da casa dele E o meu velho E o meu velho E o sabor que tem E o meu velho 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 Pode tudo se entender Posso até enlouquecer Coração Escute de dentro do peito E não vai ter outra vez E os ergotos E a sensatez É adeus Acabou não tem mais jeito Pode o mundo Cair sobre mim E a minha vida E o meu velho Virá de feste E o meu velho E o meu velho Porque coisa assim Você pra mim não vai ser